Olha os cupons de desconto do Ponto Frio novembro de 2023 chegando. Bem-vindos ao Descubra Promo seu guia das melhores compras. No vídeo de hoje vou te apresentar tudo o que está rolando no antecipa Black Friday do Ponto, os preços de Black já chegaram. Os produtos com o selo preço Black Friday não voltam mais baratos depois, garantido pelo Ponto, o dono da Black toda. Mas antes, se você quer ficar por dentro de todas as promoções e cupons de desconto, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, sempre estamos de olho nas melhores ofertas e cupons para você economizar ainda mais. Lembre-se que para validar seus descontos, é necessário que você ative as páginas promocionais respectivas listadas na descrição desse vídeo e já coloque os produtos no seu carrinho. Caso contrário, você pode perder o desconto das ofertas mostradas aqui. Agora, vamos destacar algumas das melhores ofertas de novembro de 2023 no Ponto. Lavadora de roupas Electrolux 14K, por apenas R$ 2.233,75. Produtos de informática a partir de R$ 69,90. Smartphones com desconto de até R$ 1.799 mais 10x sem juros. Cozinha compacta com armário e balcão por apenas R$ 629,99. Eletrodomésticos a partir de R$ 84,90 no PIX. Aparelhos de som com até 20% de desconto no PIX ou em 10x sem juros. Com o cartão Ponto, tem até 15% de descontos em produtos selecionados ou parcele em até 30x. Agora vamos aos cupons de desconto do Ponto Válidos para novembro de 2023. Lembre-se de conferir se o cupom é válido para o produto que deseja, e alguns deles possuem valor mínimo de compra ou prazo de validade. Para validar seus descontos, é necessário ativar as páginas promocionais respectivas listadas na descrição e comentários do vídeo, você irá direto para as ofertas selecionadas. 15% OFF em produtos selecionados. Use o cupom ESQUENCA. R$ 250,00 de desconto em Smart TV, S-Sansung, aplique o cupom ESQUENTA. Linha Samsung Galaxy M com 15% OFF. Use o cupom DESCONTÃO. Seleção de telas com até 10% OFF. Use o cupom ESQUENTA. Telas exclusivas com até 7% OFF, usando o cupom ESQUENTA. Especial Smartphone Samsung com 15% OFF. Use o cupom ESQUENTA. Ganhe 20% de desconto em móveis, use o cupom QUEROMOVEZ. Sofás com 20% OFF. Utilize o cupom TOPMOVEZ. 20% OFF em itens de quarto. Use o cupom QUEROQUARTO. Móveis de cozinha com 20% OFF. Use o cupom QUEROQUZINHA. Seleção de cama BOX, com 20% OFF. Aplique o cupom QUEROQUOLCHAL. Guarda-roupas com até 15% OFF. Use o cupom QUARTO. COZINHA NOVA com até 30% OFF. Aplique o cupom COZINHA. Itens de áudio com 5% de desconto. Use o cupom AUDIO5. iPhones com 10% OFF aplicando o cupom MEUIFONE. Ganhe até 20% OFF FRETE GRÁTIS em produtos selecionados, use o cupom FRETEXPRES. Móveis com até 30% OFF. Use o cupom QUEROTUDO. Eletroportatez com até 5% OFF. Use o cupom PRESENTÃO. Acessórios de informática com até 20% OFF, use o cupom OFERTATEC. Instrumentos musicais com 10% de desconto. Use o cupom ECONOMIZEI. Economize 30% de desconto em relógios. Use o cupom PROMO. Se interessou por algum cupom, é só ativá-lo pelo link que está na descrição e comentários e será direcionado para a página selecionada. Adicione o produto ao carrinho, digite o cupom e o desconto é aplicado automaticamente. Estas eram as ofertas e cupons ponto que tinha para lhe passar hoje. E se você está procurando por outros cupons de desconto, deixe um comentário aqui embaixo que nós vamos buscar para vocês. Aproveite e deixe seu like e inscreva-se no canal, para receber as melhores ofertas e cupons de desconto para que você possa economizar. Obrigado por assistir, até a próxima!